Oi, oi gente, o governador Mauro Mendes deve se reunir ainda nesta terça-feira com os demais governadores dos outros estados que fazem parte do consórcio que iria comprar as vacinas, as doses da vacina Sputnik V da Rússia. Acontece que a Anvisa nesta segunda-feira decidiu pela não aprovação dessa importação, da liberação da Sputnik, alegando falta de dados e ainda risco de doenças por falhas. Bom, nós estamos em abril. Em março, no mês passado, o governador Mauro Mendes chegou a visitar a fábrica em Brasília, responsável, portanto, pela fabricação e pela distribuição da Sputnik V e disse ainda que iria brigar feio para ficar com as vacinas caso o governo federal quisesse requisitá-las. Lembrando que Mato Grosso comprou 1 milhão e 200 mil doses da vacina ao custo de quase 11 milhões de dólares. Hoje eu perguntei à assessoria quanto foi gasto ou se algum valor já foi pago por essas doses e me garantiram que ainda não, já que o contrato era condicionado à liberação da importação. Portanto, com a não liberação da Anvisa, nenhum real foi gasto até agora. Mas ainda falta a decisão desse consórcio de governadores que deve sair nesta terça-feira. A gente fica por aqui aguardando uma manifestação, um posicionamento tanto do governador Mauro Mendes quanto dos demais governadores dos outros estados que fazem parte desse consórcio. E você sabe, para ficar bem informado, é só dar o Plena Notícia. A gente fica por aqui.